Em que momento, por exemplo, da missa é o momento mais oportuno para que nós possamos fazer a nossa Sra. Jesus Cristo os nossos pedidos? Existem dois momentos principais. O próprio Mons. João gostava de ressaltar isso. O primeiro momento é naquele que a gente chama oração do dia, mas o nome é certo. É oração da coleta, porque o certo é no momento em que o sacerdote termina o quírie, ele junta as mãos e diz, oremos. O certo ali é o sacerdote dar um tempo para que as pessoas possam fazer os seus pedidos e quando ele, por primeira vez, abre os braços em atitude de intercessão, é o momento que ele recolhe aquelas intenções que as pessoas puseram na missa. Aqui ele se chama, por isso que o nome é momento da coleta, ou seja, da colheita da oração de todos. Mas depois, o momento mais importante da Santa Missa é o momento após a consagração que o sacerdote eleva Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento que eleva, é o momento em que cada um de nós deve fazer a Nosso Senhor o pedido, porque é pela primeira vez, é o primeiro momento, de modo público, que Nosso Senhor se apresenta enquanto Deus, que o sacerdote apresenta. E é bonito ver o gesto. Por isso que no próprio cano, nas rubricas da missa, dizem que todas as pessoas devem ajoelhar-se em atitude de adoração. E curiosamente, quando ele eleva, o único que não se ajoelhou quem foi? É o padre. E aí justamente logo depois é o que ele faz. Ele é o que se ajoelha por último, fazendo esse ato de adoração. E aí eu recordo um fato, narrado por um autor, um alemão, que escreveu um livro sobre a Santa Missa, um livro de quase duas mil páginas, próprio de um alemão, durou quase quarenta anos ele escrevendo esse livro, e só a revisão durou três anos, das notas desse livro. E ele narra um fato muito bonito dos medievais. Os medievais tinham uma tal admiração por esse momento, em que Nosso Senhor Jesus Cristo era elevado, o sacerdote elevava, que aí, nesse momento, e até conto dois fatos. Conto um antes, que logicamente o sacerdote se levava à missa de costas, a missa de Versus Del. E no momento que ele elevava, acontece que o sacerdote levava até um pouco a altura do rosto. E uma pessoa do público, o nome do padre, curiosamente, era João, uma pessoa do público gritou assim, Padre João, eleva Jesus que eu quero ver. E aí daí que o padre ficou bravo, mas ele levou, e depois, curiosamente, esse pedido da pessoa entrou na rubrica. Quando o sacerdote, justamente, ele está celebrando missa Versus Del, ele tem que elevar muito mais alto, para que as pessoas possam ver por cima da cabeça dele, Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um fato. Mas o outro fato, que estava previsto para ser narrado, era justamente o momento da elevação, eles tinham de tal modo, os medievais, a certeza que naquele momento, Nosso Senhor estava presente, disposto a atender os pedidos, que na hora que o sacerdote a levava, todas as pessoas começavam a pedir, pelo meu pai, por minha mãe, por minha saúde, por minha santificação, tudo começava a falar, dentro da missa. E acontecia que, quando o sacerdote, ele depositava novamente na patena, e também, depois de levar o cálice, também ele depositava o cálice no altar, acontecia que o que as pessoas faziam? Saiu correndo da igreja, ia tentar pegar outra missa, para pegar a consagração da outra missa, para pedir de novo, porque vai que não foi atendido dessa, e aí adquiriram o costume, do sacerdote, fechar a porta da igreja, porque uma vez que começou, tinha que ficar até o fim, mas vejam que é uma compreensão, às vezes, possamos dizer exagerada, mas cheia de fé, sobre a presença, de Nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele, o verdadeiro pão eucarístico, como era chamado, aliás, depois da consagração, eles não diziam consagrado, antigamente, eles diziam pão eucaristizado, a partir do momento que ele está eucaristizado, ele tinha essa certeza, de que Nosso Senhor estava presente, e por último, falta um minuto, para dar nosso tempo, por último, recordo um fato, que uma vez, uma grande santa, uma grande santa, ela, diante, fazendo uma adoração, diante do Santíssimo, o Sacrado estava fechado, ela fazendo ali, sua adoração, e ela, diante do Sacrado, começou a comentar, com o Nosso Senhor, conversar com ele, no Sacrado, dizendo, Senhor, vós estáis dentro, de uma âmbula, toda dourada, uma âmbula lindíssima, dentro de um Sacrado, todo de ouro, vós, realmente, quereis, vir até mim, dentro do meu próprio corpo, dentro da minha alma, toda cheia de pecados, toda cheia de defeitos, Senhor, será que vós preferis, então, estar, no Sacrário, ou em mim? E aí, Nosso Senhor, respondeu para ela, dizendo assim, minha filha, eu prefiro estar dentro de vós, sabe por quê? Porque o Sacrário não ama, então, Nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele quer de nós, é isso, é que Ele, ao sair do Sacrário, daquela âmbula, quer o quê? Nosso amor, então, justamente, nesta Santa Missa, vamos pedir a graça, de amar, a Nosso Senhor Jesus Cristo, de tal modo, quanto Ele nos amou, ou seja, a disposição de dar a vida, por cada um de nós, louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo.